Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta natropática com vocês aqui. Hoje eu quero falar sobre ovário policístico, isso aí pra mulheres, é claro, né? Mas você pode compartilhar com alguém que você conhece, você que é homem, tá? Já aproveita e se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e também compartilhe esse vídeo, tá legal? Vamos lá, três causas possíveis da síndrome do ovário policístico, que a gente conhece aqui no Brasil como SOP, tá? Vamos lá, a última delas é complicada, a terceira que eu vou falar. Então fica aí pra você descobrir qual é. A primeira é insulina alta, tem muitas pessoas que tem picos de insulina e isso vai causar a síndrome do ovário policístico, porque essa pessoa, ela tá ingerindo muitos carboidratos refinados, a insulina sobe muito e você pode ter o ovário policístico justamente por causa do excesso de doce, de bolo, de rosquinha, donuts, né? Pois é, fica de olho nisso aí. Segunda causa, vamos lá. A segunda causa é o estresse. Quem não tá estressado na vida nesses últimos anos, principalmente agora com essa crise maluca que a gente tá passando? Então você precisa manejar o seu estresse, controlar o seu estresse, porque o cortisol é um hormônio das adrenais que também pode causar ovário policístico. Ah, mas o que eu faço pra diminuir o meu estresse? Ah, faz uma meditação, usa aí uma camomila, uma valeriana, usa também uma ashwagandha, tem várias plantinhas muito bacanas, né? Um manjericão pra você fazer um chá, pra você tomar aí pra ajudar você a manejar o seu estresse. E se você toma muito café, pode cortar o café pela terça parte, porque o café também é um estressor do nosso corpo. Vamos lá, eu falei duas. Agora a gente vai pra terceira, que eu falei que pra mim é uma das piores, e esse daí quase todo mundo utiliza, que são os alimentos geneticamente modificados. Dentre eles o milho, a soja e o trigo, tá? E aí o que que acontece? Existe uma molécula de veneno no DNA dessas sementes que eu acabei de falar, essa molécula se chama glifosato, ele é um herbicida e também um inseticida, tá? Quando o inseto come o grão, ele morre, porque no DNA do grão tem essa molécula de veneno. Essa molécula de veneno, ela faz com que a aromatase, que é uma enzima que transforma a testosterona em DHT, trabalhe de uma forma desordenada, fora dos padrões bioquímicos do seu corpo, e aumentando o DHT, que é o hormônio andrógeno, você pode ter ovário policístico e muitas outras reações no seu corpo. Então, a testosterona é legal, mas o DHT, que é o dehydrox testosterona, é muito perigoso, principalmente se você tem ele mais alto, tá? Porque você pode ter, além do ovário policístico, pelo nos rostos, né? No rosto você mulher, e isso aí é indesejado pelas mulheres. Acne também pode estar ligado ao DHT alto e por aí vai. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não custa nada pra você apertar no botãozinho aí, se inscrever, curtir, é muito importante você curtir, também comentar aqui e compartilhar esse vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON